Vocês já pararam pra pensar que tudo com batida de funk fica legal? Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o le... Não tô te ouvindo, me acompanhe! E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal... Finalmente, voltei! Primeiramente, quero pedir perdão por todas essas semanas, todos esses dias sem postar vídeo Mas é que tava uma correria e eu também tava sem ideia E quando eu tô sem ideia, vocês sabem o que acontece, né? Ou eu fico sem postar vídeo, ou eu trago uma playlist de funk E como vocês viram aí no título do vídeo, trouxe mais uma playlist de funk Porra, de novo? Mas como eu faço muita playlist de funk aqui no canal, pra essa playlist de funk eu trouxe uma coisa diferente Então eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, ó, já deixa o like aqui Se você não é inscrito, tá eu aqui de paraquedas, se inscreve no canal A gente tá quase batendo 13 mil inscritos Então se inscreve aqui, ó, no canal, nesse botãozinho vermelho E vem fazer parte da Tim Lari Vamos logo pra essa playlist de funk e... Vamos logo pra primeira música A primeira música da minha playlist tá estourada aí em todo o Brasil Em todo o mundo, na verdade É Zé Droguinha, do Matheus Yurley Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Porque ela gosta de Zé Droguinha E eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor Só que ela não dava valor Prefiri Gente, olha o estado que eu tô Pelo amor de Deus, vocês têm que deixar um like Depois desse vídeo aqui eu não sei nem o que meu namorado vai pensar de mim Próxima música da minha playlist Essa música tem um beat bem legal Que eu gosto bastante É MC Neguinho e TR E MC Digo Forte pra dar sorte Gosto das que vem na mesma intenção Sem compromisso é resumo Forte, forte Forte pra dar sorte Forte, forte Forte pra dar sorte Ela gostou do chá de picão E veio me falar de sentimentos Mas já que tu quer sentimentos Sente a piroca lá dentro Se a que tu quer sentimentos Toma, sente a piroca lá dentro Próxima música também Com o MC Digo Mas essa aqui é com a participação Da MC Keron Que é Vamos catucar seu boga Como é que a pessoa fala uma música dessa? Mas é muito massa, doido Então solta! Aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron Toma aqui meu telefone Eu só te chamei Porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei Mas eu posso tomar agora? Boca do casil boga Vem cá, tu tá meu boga Boca do casil boga Vem cá, tu tá meu boga Boca do casil boga Ô putário, mas eu tô feia Como toda playlist de funk que eu faço aqui Tem que ter uma música que não é tanto de putaria Eu trouxe essa música aqui pra vocês Que eu tô viciada no momento Que é MC Vitim LC Que que é isso que tá acontecendo comigo? Menina Tão linda Eu vim a me apaixonar Ela morou Na minha favela É mó princesa Mó jeitinho de cinderela Que que é isso que tá acontecendo comigo? Sou bandido e tô deixando me levar Mas logo eu Me pego e mando embora Depois que tu sentou Eu apaixonei na hora E voltando com tudo pro funk putaria A próxima música é MC Rafa Original E MC Kitinho Vai maldita Cê tá na minha? Hoje é baile na ruinha Hoje é baile na Marconi É baile na 17 É baile na Nitro Point Vai maldita Tentando na pica Sarrando na pica Sarrando na pica Sarrando na pica Vai maldita Sarrando na pica Outra música Outra música que tem a batida muito foda Que eu tô muito viciada no momento É MC Kitinho também E MC Lustosa Beat do Megatron MC Gw Pera Ereca Não pode parar E como última música Mas não menos importante Já que a primeira eu coloquei Matheus e Urlai Eu vou terminar essa playlist com Matheus e Urlai também Com a continuação do Zé Droguinha Mas essa música é Zé Droguinha 2 É massa demais Então solta Eu não posso ver Um Zé Droguinha assim Ai que delícia Que cheirinho de maconha Eu tô louca pra te levar pra casa Seu vagabundo Eu sou vagabundo mesmo E as novinhas se amarram Me leva pra casa E toma madeirada Então galera Calma Tem alguma coisa diferente aqui na minha cara Mas eu vou terminar o vídeo Assim mesmo Porque Não sei Eu espero que vocês tenham gostado dessa playlist Se você gostou Já deixa o like aqui Porque como vocês viram Cara esse vídeo deu muito trabalho pra gravar E vai dar muito trabalho pra editar Então já deixa o like aqui Pra tá motivando a trazer mais vídeos Como esse aqui no canal Beleza? Me segue no Instagram Arroba Ai underline Lala E é isso aí Até o próximo vídeo Um beijo da Lari E fui! Tchau! 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 Tchau!